Vem aí, vem aí, terceiro arraiar, pesqueiro puro, sem sentimento. Eu posso dizer que eu fui mágico, eu fui foda, dei amor, dei sim. Pega seus ex, enfia um dedo. É sábado, dia vinte e dois de julho. Imperdível. Meu sonho é ganhar o dedo, da moça do chapéu preto. Meu sonho é ganhar o dedo, da moça do chapéu. Terceiro arraiar, pesqueiro puro, sem sentimento. Rio Seputuba, Tangará da Serra, Mato Grosso. Papel e carinha de bebê, cê gosta do jeito que eu sei fazer. Upa, upa, cavali, upa, upa, cavali, upa, upa, cavali, sentado numa cerveja. Terceiro arraiar, pesqueiro puro, sem sentimento. Oi, Valdi, desculpa a cara de pau, mas deu saudade. Eu te chutei quando a raiva tava no auge. Eu fui um cansa, a gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade. Terceiro arraiar, pesqueiro puro, sem sentimento. É sábado, dia vinte e dois de julho, imperdível. Esse é o Rodrigo Campos que balança os paredões. Naquele pique. Terceiro arraiar, pesqueiro puro, sem sentimento. Rio Seputuba, Tangará da Serra, Mato Grosso. Que o sol da manhã te dissolva, seu vampiro de filmes pastelão. Mas quem vai nos julgar, sou seu desventeado leão. Sei que cê me entende bem, cê foge quando namora. Se você não ama ninguém, por que tá me escutando agora? Sua linda tão louca, minha Mona Lisa tira minha roupa. Me fascina, me assassina, me beija na boca. Minha mulher menina, me ensina a ser vida louca. Teu olho piscina, me afoga e faz boca a boca. Renova minha rima, vem de garfo que hoje é só com a menina. Terceiro arraiar, pesqueiro puro, sem sentimento. É que eu te amo e nem te conto, não, não posso ser seu santo. Sou pato ou hipótese, sou rei cigano ou nômade. Desculpe esse meu jeito soberano. Mas hoje é por você que eu canto. É por você que eu canto. Sei que cê me quer também, marilha leoa gostosa. Posso te ligar, meu bem, que que cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu grande amigo depois de você. Os outros são outro ser, tá fudido? Vamos fazer amor, cantar ao sertanejo antigo. E beijar na boca, amor. Pode ser até que você não me dê moral Até viver no espaço pela banca de jornal DJ Rodrigo Campos Seu corpo tá aí, mas a cabeça tá aqui Lutando contra o sentimento Rindo, mas chorando por dentro E quando toca a nossa música É a canção do desespero Vai no banheiro da balada Chora em frente ao espelho Mergulha na bebida Liga pra recaída A nossa palavra E cabe seu orgulho Terceiro Arraiá Pesqueiro Puro Sentimento E bloqueia Me odeia Mas duvido E meu bem será extensivo E me bloqueia Me odeia Mas duvido E meu bem será extensivo Sai desse paredão sofrido Terceiro Arraiá Terceiro Arraiá Pesqueiro Puro Sentimento Rio Seputuba Tangará da Serra Mato Grosso Mato Grosso E quando toca a nossa música É a canção do desespero Vai pro banheiro da balada E chora em frente ao espelho Mergulha Mergulha na bebida Fica pra recaída E bebe seu orgulho Com o uísque puro Me bloqueia Me odeia Mas duvido E meu bem será extensivo Me bloqueia Me odeia Mas duvido E meu bem será extensivo Sai desse paredão sofrido DJ Rodrigo Campos Festou Sai dessa lenda sofrido Não vai demorar Senta aqui E olha no meu olho E se eu chorar É que eu já Terceiro Arraiá Pesqueiro Puro Sentimento Esperava tudo Qualquer coisa nesse mundo Fecho o olho e lembro Dentro do carro eu vendo Apaixonada Rindo do que ele falava Você me traiu Eu vim falar Na cara que Eu posso dizer Que eu fui macho Que eu fui foda De amor Dei sim Pega seus ex Enfia um dentro do outro E não vai dar nem metade Da metade de mim Posso dizer Que eu fui macho Que eu fui foda De amor Dei sim Pega seus ex Enfia um dentro do outro E não vai dar nem metade Da metade de mim Terceiro Arraiá Terceiro Arraiá Pesqueiro Puro Sentimento Rio Zeputuba Tangará da Serra Mato Grosso Esperava tudo Esperava tudo Qualquer coisa Qualquer coisa nesse mundo Fecho o olho e lembro Dentro do carro eu vendo Apaixonada Vindo do que ele falava Você me traiu Eu vim falar Na cara que Eu posso dizer Que eu fui macho Que eu fui foda De amor Dei sim Pega seus ex Enfia um dentro do outro Que não vai dar nem metade Da metade de mim Posso dizer Que eu fui macho Que eu fui foda De amor Dei sim Pega seus ex Enfia um dentro do outro Que não vai dar nem metade Da metade de mim Posso dizer Que eu fui macho Que eu fui foda De amor Dei sim Pega seus ex Enfia um dentro do outro Que não vai dar nem metade Da metade de mim DJ Rodrigo Campos Pode procurar que não dá metade Terceiro Arraiá Pesqueiro Puro Sentimento Ah, se eu não fosse emocionado Eu não tava apaixonado Num beijo que eu nem beijei Se ela não tivesse todo canto Não me olhasse provocando Pronto, tava tudo bem Ah, o que eu quero fazer Minha boca não pode falar Ah, não sei se cê pegou Mas tô doido pra te pegar, vem Meu sonho é ganhar um beijo Da moça do chapéu preto Meu sonho é ganhar um beijo Da moça do chapéu preto Terceiro Arraiar, pesqueiro puro sentimento É sábado dia 22 de julho, imperdível Ah, o que eu quero fazer, minha boca não pode falar Ah, não sei se você pegou, mas estou doido pra te pegar Meu sonho é ganhar o verde Da moça do chapéu preto Meu sonho é ganhar um beijo Da moça do chapéu Meu sonho é ganhar um beijo Da moça do chapéu preto Meu sonho é ganhar um beijo Da moça do chapéu Meu sonho é ganhar um beijo Da moça do chapéu preto Meu sonho é ganhar um beijo Da moça do chapéu preto Meu sonho é ganhar um beijo Da moça do chapéu preto Meu sonho é ganhar um beijo Da moça do chapéu preto Rodrigo Campos E quem gostou faz barulho Enquanto eu pago a conta do quarto Cê vai secando seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentir Do posto onde você deixou seu carro Com celular na mão e um olhar de arrependida Só no contato amor foram doze mensagens Terceiro Arraiá, pesqueiro puro sentimento E antes de descer, confere no espelho Olha pro pessoal de ver se não tem nenhum rosto E me pergunta se na roupa aplicou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus Que sai da minha vida cantando E meu, eu tô no pátio do poço Louco, louco, louca, voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingi no costume Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Alô, seu país Terceiro Arraiá, pesqueiro puro sentimento Rio Zeputuba, Tangará da Serra, Mato Grosso E antes de descer, confere no espelho Olha pro pessoal de ver se não tem nenhum rosto E me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando E meu, eu tô no pátio do poço E o que? Louco, 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 ela voltou Pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingi no costume Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Eu tô no pátio do poço Ela voltou Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingi no costume Mas transar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme DJ Rodrigo Campos Enquanto eu pago a conta do quarto Você vai secando seu cabelo molhado Terceiro Arraia Pesqueiro puro sentimento Joga fora então se não é seu Se quer pergunta pro seu coração Não tenta me esconder Diz que é pra valer Me faz acreditar Que foi em vão As noites mal dormidas que passei As minhas orações te abençoei As vezes que sorri pra não chorar Vendo tanta indiferença em seu olhar Se você não me quer mais Me diz agora Joga fora todo amor que eu te dei As vezes que chorando eu te olhei Te pedi pra não ir embora Joga fora Joga o meu sorriso no chão Meu olhar com tanta emoção Sem ter piedade Joga fora Joga fora se você não quer mais Me fala se você for capaz Se tiver que ser que seja agora Se sonhando em meu olhar Sem ter medo Sem chorar Se tiver coragem Terceiro Arraia Pesqueiro puro sentimento Rio Seputuba Tangará da Serra Mato Grosso As noites mal dormidas que passei As minhas orações te abençoei As vezes que sorri pra não chorar Vendo tanta indiferença em seu olhar Se você não me quer mais Me diz agora Joga fora todo amor que eu te dei As vezes que chorando eu te olhei Vendo tanta indiferença em seu olhar Vamos lá galera DJ Rodrigo Campos Joga o meu sorriso no chão Meu olhar com tanta emoção Sem ter piedade Joga fora Joga fora se você não quer mais Me fala se você for capaz Se tiver que ser que seja agora Sem ter medo Sem ter medo Sem chorar Sem ter coragem Joga fora Joga fora Palma pra você Terceiro Arraiá Pesqueiro puro sentimento De caão, chapelão Caminhonete suja de poeira É o Chamadas Boiadeira Trajadona, cheiraldona Na carroceira e os cara preta É o Chamadas Boiadeira Eu tô chegando do jeitão que eles gostam Eu tô levando minha cela galopa Quando nós brota na pista ele chora No carro, no quarto, cê pira na roça Chapéu e carinha de bebê Um fit que te faz enlouquecer Chapéu e carinha de bebê Cê gosta do jeito que eu sei fazer Upa, 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 Cavalim Upa, 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 Cavalim Upa, 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 Cavalim Sentando no macetim Upa, 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 Cavalim Upa, 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 Cavalim Upa, 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 Cavalim Galopando gostosinho Upa, 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 Cavalim Upa, 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 Cavalim Upa, 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 Cavalim Sentando no macetim Me apaixonei Na boiadeira Ela se amarra na laçada Dos cowboy que é faixa preta Chitititit Madeira Chitititit Ela calaba a noite inteira Chitititit Desboiadeira Chitititit Madeira Do Sampaio Vai Terceiro Arraia Pesqueiro Puro Sentimento É sábado dia vinte e dois de julho Imperdível Eu tô chegando do jeitão que eles gostam Eu tô levando minha cela galopar Quando nós brotar na pista eles choram No carro, no quarto, cê pira na roça Chapéu e carinha de bebê O fit que te faz enlouquecer Chapéu e carinha de bebê Cê gosta do jeito que eu sei fazer Vai Upa, 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 Cavalim Upa, Upa, Cavalim Upa, Upa, Cavalim Galopando gostosinho Upa, Upa, Cavalim Upa, Upa, Cavalim Upa, Upa, Cavalim Galopando gostosinho Upa, 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 Cavalim Upa, Upa, Cavalim Upa, Upa, Cavalim Youtube.com Barra DJ Rodrigo Campos Oficial Boa E Pra Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade de Samuel Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento mais Não ache alguém no nível Só achou vou lhe compartilhar Terceiro arraiá Pesqueiro puro sentimento É sábado dia vinte e dois de julho Rio Seputuba Eu fui o trocha A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi Valde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no ar Eu fui o trocha Eu fui o trocha A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Para que pra te buscar Para que pra te buscar ainda não é pra Terceiro arraiá Pesqueiro puro sentimento Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento mais Não ache alguém no nível Só achou vou lhe compartilhar Oi Valde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no ar Eu fui o trocha A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi Valde DJ Rodrigo Campos Eu te chutei Quando a raiva tava no ar Eu fui o trocha A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é pra Terceiro arraiá Pesqueiro puro sentimento É sábado dia vinte e dois de julho Imperdível Todo mundo tem um amor Que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo Um episódio que nunca vai ser lançado Um abo incompleto Uma história que parou pela metade Se imagina o resto E saudade que toma Que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso Nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Terceiro arraiá Pesqueiro puro sentimento A gente esquece Final do ano de dois mil e dezessete Eu começando o tonto e você na vete A sua camisade diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste Ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido mas não foi Tá com o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira E pra acabar com tudo Juntou É o LP E o Guilherme Benotto Ela saiu de casa descalço pra mãe não acordar E eu na esquina pisquei o farol com a caminhoneta desligada O som bem baixo depois da pracinha nós põe pra adorar Te dou opção de motel mas sequei pra roça Me atiçando na estrada de terra Uma mão vai no volante e a outra na sua perna Sabe que com o caipira a roseta descerta E depois da porteira Terceiro Arraiá Pesqueiro puro sentimento E os gado de testemunha E o pau torando dentro da cabiduta Hoje na roça lida vai ser minha sua Haja amortecedor Pra essa raiuca E os gado de testemunha O pau torando dentro da cabine bruta Hoje na roça lida vai ser minha sua Haja amortecedor Pra essa raiuca Raiuca É Lua Pereira e Guilherme Benotto Estourando os falantes das cabine bruta Reg, 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 reg E Jim Rodrigo Campos É uma porrada Me atiçando na estrada de terra A mão vai no volante e a outra na sua perna Sabe que com o caipira a roseta descerta Terceiro Arraiá Pesqueiro puro sentimento Meu, você sabe bem o que vem depois da porteira, né? E os gado de testemunha O pau torando dentro da cabine bruta Hoje na roça lida vai ser minha sua Haja amortecedor Pra essa raiuca Raiuca E os gado de testemunha Que o pau torando dentro da cabine bruta Hoje na roça lida vai ser minha sua Haja amortecedor Essa raiuca Raiuca Ai, 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 ai Ai, 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 ai E pra você não esquecer É mais uma galivez Do AA idden Raialuca Eu não vendo essa realuca mais nunca Ey! Joga a mão em cima, Rio de Janeiro To the way Terceiro Arraiá Pesqueiro Puro Sentimento É sábado dia 22 de julho Imperdível Vem, vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Ou não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar Jogue-se e me diz Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Calma amor, vai! Hoje a cama vai tremer Oh, e a gente vai fazer Diz Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te dar pra Chama, 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 vai, 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 vai! Ou vem sentando Ou vem jogando Vem, vem sentando E vem jogando Vem, vem sentando E vem sentando Terceiro arraiá Pesqueiro puro sentimento Rio Zepotuba Tangará da Serra Mato Grosso Vem, ou vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Tu já falou que tu me quer também Não vai ter ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente Alô, Rio de Janeiro Joga tudo em cima e canta Canta, diz Hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Chama, chama, vai! Hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Devagarinho, vai, vai, vai! Vem jogando Vem jogando Vem, vem sentando E vem sentando Vem, vem jogando E vem jogando E vem jogando E aí, Tiago Rodrigo Campos! Hey! Oh! Coloca o capacete Que lá vem, pedrada Terceiro Arraiá Pesqueiro Puro Sentimento Tô chegando grandão Pra cuidar do teu coração Mas calma vida Não chora não Eu sei que o teu ex Foi o maior vacilão Mas calma vida Que eu tenho a solução Em vez de você Fica pensando Deve Ai! Quica em mim Senta em mim Que eu boto de frente Boto de ladinho Quica em mim Senta em mim Que eu boto de frente Boto de ladinho Quica em mim Senta em mim Que eu boto de frente Boto de ladinho Quica em mim Senta em mim Que eu boto de frente Boto de ladinho Vai! Igo, igu, 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 igu...! Igo Igo, Zé Felipe e Safadão, vai, vai, vai... Pra tocar no flaretaão... Terceiro Arraiá, Pesqueiro Puro Sentimento. Tangará da Serra, Mato Grosso. Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração, Mas calma, vida, não chora, não! Eu sei que teu ex foi o maior vacilão, Bracilão mas calma vida Eu tenho a solução Em vez de você ter cabeça na mulher Vai E caí minho, centai minho Que eu boto de frente Boto de ladinho, fica aí minho Senta em mim, que eu boto de frente Boto de ladinho, vai E quica em mim, sentai minho Que eu boto de frente Boto de ladinho Vai, que caí minho, sentai minho Eu boto de frente Boto de ladinho, vai Levo bala só uma vez Escuta o que eu digo, safadão, serve livre Igor, 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 vai Igor, 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 vai Igor, 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 vai Suinga Atenção fofoqueiros de todo o Brasil Terceiro Arraia, pesqueiro puro sentimento Desde que o mundo é mundo A vida dos outros é mais interessante E impressionante Tem vigilante 24 horas Na minha porta, nas minhas fotos No meu copo, na minha vida Tem gente botando meu nome no sobro Tem gente inventando o fim do meu namoro E nem começou Isso o povo também inventou De qualquer jeito eu tô errado Se eu bebo muito eu sou louco Se eu não bebo eu sou chato Se eu gasto muito eu sou burro Se eu não gasto eu tô quebrado Se eu pego mulher não presto Não pego tô cancelado De qualquer jeito eu tô errado Se eu bebo muito eu sou louco Se eu não bebo eu sou chato Se eu gasto muito eu sou burro Se eu não gasto eu tô quebrado Se eu pego mulher não presto Não pego eu tô cancelado Não tô entendendo nada, hein Vocês nunca vão tá cancelado com a gente Nunca, nunca Terceiro Arraiá Pesqueiro puro sentimento É sábado dia 22 de julho Imperdível Desde que o mundo é mundo A vida dos outros é mais interessante Impressionante Tem vigilante 24 horas Na minha porta, nas minhas fotos No meu copo, na minha vida Tem gente botando meu nome no soro Tem gente inventando o fim do meu namoro Que nem começou Isso o povo também inventou De qualquer jeito eu tô errado Se eu bebo muito eu sou louco Se eu não bebo eu sou chato Se eu gasto muito eu sou burro Se eu não gasto eu tô quebrado Se eu pego mulher não presto Não pego tô cancelado De qualquer jeito eu tô errado DJ Rodrigo Campos Se eu gasto muito eu sou burro Se eu não gasto eu tô quebrado Se eu pego mulher não presto Não pego tô cancelado Ai, ai, ai Desse jeito fica difícil Rapaz Tentador Tô cancelado Quem gostou da nova faz barulho aí Ela é diferenciada Ela na rede Não adianta pedir só uma noite Coração de bruta Não bate da coice Tem que ter que assim Que pra ficar com ela Ninguém controla Ela na rede Não adianta pedir só uma noite Coração de bruta Não bate da coice Ela é diferenciada Botina 36 Sonda de manga larga Camisa jadrez A meia não dá conta De levar essa mulher pra casa O homem que ela quer Ela lança Pescalibre 38 Caninete na coice Terceiro arraiar Pesqueiro puro sentimento Tem que ter que assim Que pra ficar com ela Ninguém controla Ela na rede Não adianta pedir só uma noite Coração de bruta Não bate da coice Tem que ter que assim Que pra ficar com ela Ninguém controla Ela na rede Não adianta pedir só uma noite Coração de bruta Não bate da coice Tem que ter cacife Pra ficar com ela Ninguém controla Ela na rede Não adianta pedir só uma noite Coração de bruta Não bate da coice Tem que ter cacife Pra ficar com ela Ninguém controla Ela na rede Não adianta pedir só uma noite Coração de bruta não bate da coice Coração de bruta não bate da coice Terceiro Arraiar Pesqueiro puro sentimento É sábado dia 22 de julho Imperdível Ignora o fato de que tá errado você vir aqui Mas quer fingir que isso é normal Nós podemos fingir A garrafa de vinho esvazia Já temos alguém pra culpar A minha boca se aproxima Mas ainda dá tempo de parar Que fique claro pro seu coração Que além de recaída, etc, etc Na cama de vocês Mesmo quando só tem dois Tem três Conta pra ele Conta pra ele de uma vez Que na cama de vocês Mesmo quando só tem dois Tem três Conta pra ele de uma vez Terá sua cabeça e na cabeça e na cabeça dele Só vocês Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E na cama de vocês Mesmo quando só tem dois Tem três Tem três Conta pra ele de uma vez Tem três Conta pra ele de uma vez Eu na cabeça e na cabeça e na cabeça e na cabeça e na cabeça dele Só vocês Não tô sabendo lidar com seu desprezo Tem noites que eu acho que não aguento a dor Talvez eu seja o primeiro caso raro de alguém E vai morrer de amor Um casal, quando vira dois solteiros Tira a aliança do D E disputa quem vai superar primeiro Você saiu beijando o meio mundo Automaticamente eu fiquei em segundo Se me esqueceu tão rápido Não me amava muito Pra te esquecer, gastar tempo Gastar lenço Porque ainda tem saudade Do olho escorrendo Vai judiar Vai doer Vai ser lento Eu queria sentir menos sentimento Vai judiar Vai doer Vai ser lento Preciso te esquecer Mas eu não tô querendo Vai doer Terceiro arraiá Pesqueiro puro sentimento O casal, quando vira dois solteiros Tira a aliança do D E disputa quem vai superar primeiro Você saiu beijando o meio mundo Automaticamente eu fiquei em segundo Se me esqueceu tão rápido Não me amava muito Pra te esquecer Pra te esquecer Gasta tempo Gasta lenço Porque ainda tem saudade Do olho escorrendo Vai judiar Vai doer Vai ser lento Eu queria sentir menos sentimento Vai judiar Vai doer Vai ser lento Preciso te esquecer Mas eu não tô querendo DJ Rodrigo Campos Porque que eu gastei Dezão de estacionamento Pra ter que aturar Seu showzinho aqui dentro Eu só queria Tomar minha cerveja Mas o destino Terceiro arraiá Pesqueiro puro sentimento Te ver me superando Assim com outro alguém Levantei da mesa O sangue ferveu Alguém me segurar Grotei no pescoço Da minha gelada Engoli a seco De cara molhada Ela com o doido De boca grudada Trocando salível Trocando garrafa Grotei no pescoço Terceiro arraiá Pesqueiro puro sentimento É sábado É sábado É sábado Te ver me superando Te ver me superando Assim com outro alguém Da minha gelada Trocando salível Trocando salível Trocando garrafa Pensou que eu ia brigar, né? Pesqueiro puro sentimento Tá preocupado Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Se isso te incomoda Pensa Se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça E falou Um beijo A minha boca Já que cê não quer sair Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Terceiro Arraiar Pesqueiro puro sentimento É sábado dia 22 de julho Imperdível Pensa Se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça E falou Beija a minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta DJ Rodrigo Campo Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Alguém manda um pix pra mim Pelo amor de Deus Terceiro Arraiar Pesqueiro puro sentimento Rio Seputuba Tangará da Serra Mato Grosso Duas passagens pra parede Dez mil Croação na padaria Lá Dá uns dez no Brasil Janta no restaurante Já te cheguei Ai ai Meu cartão E ainda quer ir de executivo Então Na melhor classe do avião Já pedi dinheiro pra quem podia Não tá fácil pra ninguém hoje em dia Eu por mim te juro que nem ia Eu por mim te juro que nem ia Mas se é o sonho da sua vida Ia Vai vai meu celta Tchau tchau poupança Já que cê quer Eu aço uma bronca Vai vai meu celta Bora pra França Já que cê quer Eu zero minha conta DJ Rodrigo Campos O top DJ do Brasil Duas passagens pra parede Dez B Croação na padaria Lá Dá uns dez no Brasil Jantar no restaurante chique Ai ai, meu cartão E ainda quer ir de executivo então Na melhor classe do avião Já pedi dinheiro pra quem podia Não tá fácil pra ninguém hoje em dia Eu por mim te juro que nem ia Terceiro Arraiá, pesqueiro puro sentimento Vai, vai, meu Celta Tchau, tchau, poupança Já que se quer Eu aço uma bronca Vai, vai, meu Celta Bora pra França Já que se quer Eu zero minha conta E vai, vai, meu Celta Tchau, tchau, poupança Já que se quer Eu aço uma bronca Vai, vai, meu Celta Bora pra França Já que se quer Eu zero minha conta Bom casca queróis Pega leve, rapaz Ora são zininho e apaixonado Não aguenta, menino tegeme Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL